Esse é o canal da Karine Ribeiro. Porque eu realmente estou usando bastante óleo de coco e pra mim não fazia nenhum sentido comprar aqueles potinhos pequenininhos. Eu estou olhando, na verdade, pro monitor porque eu vejo que às vezes escurece. Então, enfim, a luz aqui de casa é meio estranha. Então não fazia sentido nenhum eu comprar os potinhos pequenininhos porque eu estou usando muito óleo de coco. Então esse mês eu resolvi comprar literalmente um balde de óleo de coco. Eu comprei da Copra 3,600 litros. 3,600, 3,6 litros. Ó, da Copra. É o seguinte, esse balde eu paguei, ó, 3,600. Paguei 109 reais. Esse aqui, ó, é óleo de coco virgem. O que acontece? Eu ia comprar o Extra Virgem. O Extra Virgem era o mesmo tamanho e era 50 reais mais caro. Era 159. Aí eu comecei a buscar na internet qual que é realmente a diferença entre o óleo de coco virgem e o Extra Virgem. E eu acabei descobrindo que não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Tem uma convenção lá, não sei aonde, acho que em Portugal, na Europa, que daí pede... Enfim, explica o porquê alguns Extra Virgem. Mas diz que no componente mesmo, ou seja, no real, a diferença não é nenhuma. Então, assim, como a diferença não é nenhuma, eu acabei comprando esse. Quero mais em conta, quero virgem só. E não sei se isso vale com relação ao azeite. Não sei. Azeite eu sempre compro o Extra Virgem. Mas como esse aqui eu li que não tinha nada a ver o Extra Virgem e o Virgem, que era a mesma coisa, eu acabei comprando o Virgem, então que era 50 reais mais barato. Então, eu gastei aqui 109. O que é super bom, porque geralmente um potinho custa... Um potinho de que é uns 500 ml custa em torno de 50 reais, de 40 a 50 reais. E eu comprei 3 litros por 109. Então, assim, como eu uso? Eu comprei no Emporio Vital, se eu não me engano. Eu coloco pra vocês o site embaixo. Veio super legal, super rápido. A entrega é super rápida. Tem várias coisas naturais nesse site. Eu até vou deixar embaixo pra vocês darem uma olhada, depois se quiserem comprar. Como eu uso óleo de coco? É assim, eu comecei usando no corpo. Na época que eu tava grávida, eu passava só óleo de coco no corpo. Duas vezes, uma vez por dia só. Aí a outra vez eu passava creme hidratante, né? E, gente, desculpa a barulheira. Com certeza meus filhos estão brincando e vão fazer barulho, tá? Desculpa. Deleta essa parte. Eu usei muito, então, no corpo na época que eu tava grávida. E, assim, uma maravilha. É sério, hidrata. Óbvio, não absorve. Ele é óleo, gente. Você vai ficar oleosa. Então, eu usava só antes de dormir. Eu usava, passava no corpo todo, colocava o pijama e ia dormir. Por quê? Porque fica oleoso. A pele não absorve todo o óleo. Isso é fato. Mas eu achei que, pra mim, no caso, valeu a pena. Porque, é sério, não me deu mistria. Hidratou pra caramba a minha pele. Eu, geralmente, fazia esfoliação. Fazia esfoliação e passava óleo de coco. Assim, a minha pele... Enfim, maravilhas. Eu adorei e recomendo usar desse jeito. Depois eu comecei a usar no cabelo. Um pouco, umas duas horas antes de lavar o cabelo, eu passava nas pontas o óleo e depois lavava bem o cabelo. Logo depois. Também vi que dava uma super hidratada. Então, agora sempre, praticamente todas as vezes que eu lavo o cabelo, eu uso um pouquinho de óleo de coco antes de lavar o cabelo. Super recomendo também. E, finalmente, comecei a usar na comida. Comecei a substituir o óleo comum de cozinha. Ou seja, sei lá, pra fazer um arroz... Óbvio que eu não frito nada com óleo de coco. Mas, assim, pra fazer um arroz, por exemplo, eu usava o óleo comum. Agora eu uso uma colher de sopa de óleo de coco. Pra fazer uma carne, sei lá, alguma coisa, eu uso uma colher de óleo de coco. Feijão, temperar feijão, eu uso uma colher de óleo de coco. Então, assim, não pra fazer grandes frituras, porque o óleo de coco tem um gostinho de coco. Então, acaba modificando. Pra fazer grandes frituras, eu acho que já não dá. Agora, se você tempera aquela... As meninas que fazem comida, né? Que tem muita gente que vê no YouTube que não fazem comida. Ainda não estão nesse estágio. Mas muitas que estão. Se você tempera uma colher de óleo de coco e tempera, normalmente, o seu arroz ou a sua comida, você nem vai sentir a diferença. É sério. E é muito mais saudável. Andei lendo. Eu sigo uns médicos também no Instagram e tal. E eles falam que a diferença, assim, pro corpo que traz essa substituição do óleo de cozinha normal por uma colher de óleo de coco é absurda. Então, é substituir, no caso, o óleo nesse sentido também pelo óleo de coco. Recomendo tudo, gente. Assim, a comida foi a última coisa que eu substituí. Não vejo grandes diferenças. Assim, realmente acredito que seja mais saudável. Então, vou continuar. No cabelo, é absurda a diferença, gente. Se vocês realmente estão querendo hidratar e, sei lá, e querem uma hidratação rápida, porque é super rápido também, né? Um pouquinho antes de tomar banho, passa nas mãos, passa nas pontas do cabelo, vocês vão ver a diferença já no mesmo dia. É absurdo. Lava bem, né? Pra não ficar oleoso. E no corpo, também super recomendo. O que eu faço é o seguinte, é óbvio que eu não fico usando desse balde. Eu, geralmente, guardo os potes de vidro. Eu tô super matureba, então eu guardo os potes de vidro também, tipo reciclagem, reutilização e blá blá blá. Eu guardo esses potes de vidro. Então, esse pote de vidro, que eu até encapei a tampinha, esse aqui eu uso pro corpo e deixo no quarto. Então, coloquei, enchi ele e deixo no quarto. Aí, o outro que eu uso na cozinha, também é um pote, também encapei bonitinho, enchi ele e deixo na cozinha. E esse, o restante eu guardo. Vamos ver até quando vai me durar, eu espero que dure um montão. Enfim, gente, é isso. Vim rapidinho só pra falar pra vocês como eu uso o dito do óleo de coco. E, ah... Só. É isso. Tá bom? Tem gente que usa também pra tirar a maquiagem, só que eu não uso porque é meio oleoso, enfim. Mas tem muita gente que diz que é ótimo pra tirar a maquiagem. E várias meninas aí que eu super confio, dizem que é rapidinho e tira super bem a maquiagem ao óleo de coco. Mas assim eu não uso por ser oleoso, né? Enfim, eu tenho já o da Nivea que eu uso pra tirar a maquiagem, então eu fico com ele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.